Gostosa pra caralho, ai caralho como pode Uma mão tá no copão e outra mão segura o pode Então suga minha pig igual sem sugo pode Então suga minha pig igual sem sugo pode Então suga minha pig igual sem sugo pode Tu vai tomar pirocada sim, vai tomar pirocada sim Se é pra pude me relacionar, to correndo eu to suave Mas se quiser putaria tu brota aqui na minha base Tô só sensão de polada na tcheca, pock pock na tcheca suave Pock 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 na tcheca suave Pock 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 na tcheca suave Tô só sensão de polada na tcheca, pock pock na tcheca suave Vai vai, vai vai Então fica de quatro por cima da cama e vem contraindo com uma xeraquinha Toma peru novinha, toma, toma peru novinha Toma peru novinha, vou botar sua cabecinha Toma peru novinha, toma, toma peru novinha Toma peru novinha, toma peru novinha DJ Dazinho tá tocando Gostosa pra caralho, ai caralho como pode Uma mão tá no copão e outra mão segura o pode Então suga minha pica igual sem sugo, sem sugo, sem sugo pode Então suga, igual sem sugo pode Então suga minha pica igual sem sugo pode Então suga minha pica igual sem sugo pode Tu vai tomar pirocada sim, vai tomar pirocada sim Se é pra pude me relacionar, to correndo eu to suave Mas se quiser putaria tu brota aqui na minha base Tô só sensão de polada na tcheca, poc poc na tcheca suave Poc, 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 poc na tcheca suave Poc, 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 poc na tcheca suave Tô só sensão de polada na tcheca, poc, poc na tcheca suave Vai, 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 vai Então fica de quatro por cima da cama E vem contraindo com a xeraquinha Tama peru na vinha Tama peru na vinha Vou botar sua cabecinha Tama peru na vinha Tama peru na vinha Tama peru na vinha Tama peru na vinha